Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Esse podcast é um oferecimento de Jungle, o isotônico feito no Brasil sem qualquer aditivo artificial e hidrate-se com Jungle. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, o ponto de encontro do ciclismo paulista. A ciclovia do Rio Pinheiros não melhora só a vida de quem pedala, mas de tudo ao seu redor. O Centro de Apoio e Proteção Animal, o CAPA, é um projeto que cuida do bem-estar de todos os animais silvestres e domésticos que vivem ou aparecem na ciclo, e agora também no novo Parque Bruno Covas. Essa não é mais uma questão de querer ver entre um copo meio cheio ou meio vazio. Estar bem hidratado faz toda a diferença no desempenho. E o oposto, uma desidratação, pode comprometer o resultado e os sonhos de ciclistas iniciantes ou até mesmo do mais alto nível de desempenho. A desidratação pega todo mundo. E nesse episódio, a gente fala sobre as armadilhas e também as estratégias para lidar com isso da melhor forma possível. A gente trouxe uma super especialista, a nutricionista Alessandra Luglio. Um papo muito especial e que já abriu outras ideias para o retorno dela no futuro. Falando sobre retorno, dois nomes voltam ao nosso programa. O primeiro deles é a Tota Magalhães. Cada vez menos uma promessa, cada vez mais uma realidade do ciclismo elite brasileiro. Ela fala sobre como administra sua ingestão de líquidos e também sobre o futuro da sua carreira. O outro convidado, claro, traz a visão do amador. O diletante Acer Soares, que também está com a gente nas pílulas do Instagram sobre o ciclismo indoor, o Pen Cave. Ele retorna para comentar as inúmeras vezes que já sofreu com a desidratação, dicas valiosas tanto para o pedal na rua como para o indoor. O episódio Gregário Cycling Hidratação começa agora. Alessandra, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente. Ah, obrigada, meninas. O prazer é meu de trocar com vocês e bater esse papo. Alessandra, por que grande parte dos suplementos e essa indústria amadureceu e tem um valor inestimável, mas linhas mais tradicionais ficam muito longe do que a gente possa considerar divertido de comer, de se alimentar. E tem muito mais gosto de remédio e é uma coisa que você faz força e você só usa porque precisa. Mas tem produtos como a Jungle que vão por uma linha diferente. Mas por que no passado foi esse caminho? Eu acho ótima a sua colocação, porque basicamente a indústria de suplementos alimentares, ela nasceu dentro da indústria farmacêutica. É um derivado da indústria farmacêutica, estrutura farmacêutica, entendeu o nicho de mercado, entendeu porque normalmente lá atrás os primeiros suplementos alimentares que surgiram para a área esportiva eram aminoácidos isolados, eram, por exemplo, creatina, os aminoácidos de cadeia média, de cadeia ramificada, como os BCAAs, as proteínas em pó isoladas, né? Enfim, são processos industriais para isolar ingredientes ou nutrientes que viriam de alimentos que são processos mais tecnológicos e tudo mais que não cabia a indústria de alimentos fazer. Então, a gente partiu do pressuposto de que existiam nutrientes isolados que eram importantes para a nutrição do atleta e começou a se isolar esses nutrientes. E essa tecnologia, ela vem da indústria farmacêutica. E nesse sentido, obviamente, todo o pacote farmacêutico vem junto, como os aromas, como os aditivos e tudo mais, que comumente, se você pegar hoje um xarope para, um xarope para tosse, você vai ver ali que tem corante, tem vários, o gosto artificial que é aromatizado. Então, a cultura da indústria farmacêutica é entregar o ativo. Eles nunca se preocupavam com o restante. Porém, como você disse, hoje a gente olha a nutrição de forma diferente, né? A gente dá mais valor ao natural, a gente quer uma coisa que a gente sabe que venha para a gente sem causar dano. Porque o artificial, ele sempre tem ali uma interrogação junto, né? Será que isso é bom para mim mesmo? Então, quando a gente entende que o atleta, ou até o praticante de atividade física, que é o grande consumidor de suplementos alimentares, não é o atleta de ponto, que a gente sabe que são pouquíssimos, a maioria são pessoas que estão buscando equilíbrio na saúde. Alessandra, então, nesse sentido, o público praticante, o esportista, redirecionou esse caminho. Então, a demanda dele por produtos mais saudáveis ou mais naturais é que encaminhou não só a indústria de suplementos, mas também a indústria de alimentação em geral, oferecer opções para que ele consiga praticar melhor a atividade física, recompor a suplementação disso, mas também não colocar tanta coisa assim para dentro que não faz sentido, né? É, a gente viveu o boom da industrialização dos alimentos no final dos anos 90 e tudo mais, em que era até legal a gente ter aromas diferentes e tudo mais. Isso gerou uma, ou seja, enquanto a industrialização avançava com o uso de cada vez mais aditivos, principalmente sintéticos, sintéticos são os aditivos que não se encontram na natureza, são substâncias que a gente criou em laboratório para trazer algum benefício para o produto alimentício ou para o suplemento, como uma textura mais espessa, como um aroma, como um corante, como um edulcorante que vai trazer dulçor, enfim. Então, esses aditivos que não têm valor nutricional, eles começaram a ser utilizados em larga escala na indústria de suplementos e alimentos. Paralelo a isso, veio o movimento da saudabilidade, das pessoas se questionando com relação aos seus hábitos. E isso agora, né, nos últimos anos, eu digo, de cinco anos para cá, a gente viu um boom, né, ou seja, da tal da busca pelo natural, né, ou seja, eu pratico, eu trabalho com o desenvolvimento de produtos há mais de dez anos, há mais de dez anos, eu frequento as feiras internacionais, como as feiras americanas, as alemãs, que trazem tendências, né, em alimentação. E o que você vê mais crescer é aquela coisa do all natural, a questão do whole foods, o alimento íntegro, dos aditivos naturais, porque existem aditivos naturais que são extraídos de plantas, por exemplo, que já estariam na natureza, mas você colocou no produto para trazer uma proposta de melhoramento, para ficar gostoso também, porque tem essa questão de que a gente precisa, a gente consome mais aquilo que a gente gosta, que dá prazer, que é gostoso, do que aquilo que a gente toma para cumprir uma meta nutricional. Isso não dá muito certo na maioria das pessoas, sabe? Mas aí também tem uma coisa curiosa, que é de você ter uma alimentação saudável, não necessariamente é comer tudo aquilo que o paladar é mais gostoso. O industrializado tem essa sedução, né? Nesse processo de busca pelo natural, né, a gente viu em outros segmentos da alimentação, por exemplo, os integrais e caindo também no marketing das grandes empresas e das grandes corporações e não entregando necessariamente algo que seja plenamente saudável. No aspecto da hidratação, o desenvolvimento desses produtos com esse rótulo, ele já cumpre plenamente o objetivo de hidratar, de recompor essa parte líquida, né, do corpo. Como é que a gente está o status disso hoje com esses produtos que tem no mercado? Dentro do mundo da hidratação, ou seja, a ciência evoluiu muito nos últimos anos, mostrando caminhos diferentes, né, melhorados daquilo que se imaginava mais empiricamente, no início, né, falando há duas, três décadas atrás, quando os primeiros isotônicos surgiram, né? Hoje a gente sabe que existem proporções mais adequadas, né, que entre, por exemplo, os eletrólitos, né, que a gente perde através da sudorese, que é o suor, que é o sódio e o potássio, né? A gente precisa, a necessidade de entregá-los junto com a água, que é o hidratante, né, é importante, porque a sudorese acontece, não se perde somente água, se perdem esses eletrólitos. Mas, antigamente, a gente não tinha uma noção real da proporção eficiente que vai realmente otimizar essa hidratação, essa recomposição de eletrólitos, né? Além disso, para você fazer, realmente, ter um papel isotônico, entregar a reposição daquilo que o esporte mais utiliza, a gente sabe que o veículo carboidrato de reparação energética é essencial para que essa hidratação como um todo, ela funcione e otimize as funções fisiológicas. Nesse sentido, quais carboidratos, né? Tem uma questão de que o isotônico, a hidratação, ela tem que acontecer principalmente durante os treinos, não é um cuidar antes do treino ou depois do treino, porque dependendo do volume de treino, a intensidade do treino, né, e qual é o tipo de treino que você faz, a temperatura externa, a temperatura do ambiente, a umidade do ar, a gente sabe, na prática, né, que a gente tem mais sudorese ou menos, né? A gente percebe, nossa, nós soando muito, tá mais calor, a umidade do ar mais baixa, enfim. O que eu quero dizer com isso? Toda essa equação, que é uma equação, né, quais eletrólitos, qual a proporção entre eles, quanto de carboidrato, quais carboidratos, qual o tempo, né, qual é o tempo de permanência que a gente perde mais esses eletrólitos, né, qual a temperatura ambiente. Então, é uma equação que tem várias, tem variáveis ali, e tudo isso tem sido exativamente estudado. Então, hoje, você precisa levar em consideração tudo isso, né? Então, tem formulações que foram feitas com base em estudos, em suposições de três décadas atrás, né? Agora, Alessandra, tem também a saber usar, né? Porque acontece, talvez, com alguma frequência, com que alguém vai fazer uma atividade leve numa academia de 20 minutos e bebe meio litro de isotônico. Então, em que circunstâncias essa reposição é necessária e saudável? Bom, vamos lá. Segundo os protocolos da nutrição esportiva hoje, ou seja, você precisa ter uma atividade relativamente intensa, intensa, principalmente uma atividade mais aeróbica, uma atividade de força que realmente te cause... A gente tem que ter a sensação da sudorese, tá? É perceptível. Aquela coisa de sair da academia como entrou e não mexer um fio de cabelo, obviamente que você não perdeu eletrólitos, né? É uma coisa que a gente, a nossa percepção traz. Mas, mais ou menos, é uma atividade que aumenta a termogênese, isso vai fazendo troca de calor e com isso a gente vai criando, vai perdendo eletrólitos, com líquidos também, tá? Que se estenda por mais de 40 minutos, ela já é, aí já se tem uma necessidade de pensar em hidratação, reposição de eletrônitos, tá? E, obviamente, quanto... É uma questão de compensação de perda, gente. Se não perdeu, não precisa compensar. Mas, por outro lado, por exemplo, é importante dizer que a perda de eletrônitos não acontece só no esporte. Por exemplo, tá? Um final de semana no rio, 40 graus, você fica o dia inteiro na praia sentada lá, ouvindo música e tomando sol, perdendo suana, sudorese e tudo mais. Essa pessoa também pode se desidratar, perder eletrônitos. E teria total indicação do uso de um isotônico. Então, é importante dizer que a reposição de eletrônitos está relacionada à perda de eletrônitos. Tem um outro oposto de quem se considera um atleta raiz e fala que eu não tomo nada, eu não bebo nada porque eu sou duro ou dura, né? E, muitas vezes, entra numa situação de teste de hidratação. E aí, o que fazer? Dentro desse mundo, gente, tem muito empirismo. Muito empirismo. O empirismo é... Alguém teve que começar essa história e testar. E existe uma questão que é a adaptação fisiológica também. Quando o seu corpo vai se adaptando, por exemplo, tem gente que não come nada e treina horas. É bom. Ah, mas não aconteceu. Estou vivo. Sim, estar vivo não significa que seja a melhor estratégia que você possa ter. Então, ou seja, o que eu quero dizer, a gente estudando hoje sabe otimizar a performance esportiva e garantir segurança no esporte através da reposição e de uma nutrição adequada. Você pode fazer totalmente errado e dar certo? Dar certo no sentido de você não morrer, no sentido de você completar uma prova. Ela super pode dar, porque você se adapta a isso. Ainda mais quando você é treinador e está há tempos trabalhando, empiricamente lá. Eu tenho atletas de altíssimo rendimento, ultramaratonistas, correm 100km e só tomam refrigerante, que é super característico em provas de endurance, de ultramaratona. Por quê? Mas daí, se você for olhar o que é aquilo lá, praticamente, você entrega glicose, bastante sódio, porque tem muito sódio, e água. Empiricamente, não é que você está entregando alguma coisa também. E a gente começa, poxa, mas eu posso entregar uma formulação muito mais limpa, equilibrada, cadê o potássio, está faltando e tudo mais, por que não? Então, compromete sim. Quando você faz, dá certo, não significa que você esteja seguro fazendo aquilo e que você não vai ter consequências fisiológicas negativas de fazer algo que está colocando o seu corpo em risco. Isso é importante deixar claro. Alessandra, eu acho que experiências como essa, não necessariamente de um apagão, mas de o corpo repleto de sal, de branco, do sal ali, da desidratação, e de sofrer com isso, é todo ciclista que está ouvindo, a gente já vivenciou. Agora, eu queria muito saber, dentro dos protocolos que já se entendem, sabendo que cada caso é um caso, qual que é o formato ideal de se preparar, por exemplo, para um treino de três horas, de quatro horas no fim de semana, como ele estabelece um plano ideal para não sofrer tanto com isso? Legal. Enfim, é importante achar claro que a camiseta branca, não significa desidratação, significa que você está perdendo eletrólitos e, obviamente, você pode ter, se você tiver uma reposição eficaz, o que vai acontecer? Está tudo bem, ou seja, a camiseta está branca e você está continuando porque você está repondo. Mas só, quem está desse cenário só tomando água não está repondo. Não, está em risco. Fala, gente, é muito simples, põe a língua no braço, você está salgado, literalmente, ou seja, putz, eu estou perdendo sal, sódio, eu preciso repor isso porque vai chegar um momento que o meu corpo não vai ter mais de onde tirar. E a gente sabe, por exemplo, a pressão arterial está totalmente ligada ao sódio. A pressão arterial bombeia o sangue para o cérebro, para o coração, para o músculo. se você perde sódio, você mexe nessa bomba de circulação e você pode alterar seus movimentos cardíacos, isso tudo é muito sério. Então, como se preparar? Chega o dia da prova, o sábado de manhã eu vou correr 100K, não correr não, vou pedalar 100K, como você disse. Você tem que vir hidratado de quinta, de sexta-feira. Todo sinal de sede, mesmo no repouso, é sinal já de que já se está desequilibrando a questão da hidratação. Então, não sentir sede. Se policiar para que se beba água ao longo do tempo. Num dia anterior à prova, a prova ou ao treino longo, é importante que se tenha o consumo de sódio e potássio, que são os principais minerais que a gente perde na sudorese. A alimentação pode suprir? Sim. Por exemplo, você usando o sal de cozinhar adequadamente através dos alimentos, você está entregando sódio para o seu corpo. Frutas, verduras e legumes são as maiores fontes de potássio que a gente tem. Frutas e vegetais. Então, ter uma dieta rica e abundante em frutas, verduras e legumes também vai garantir que os seus níveis de sódio e potássio estejam ok para você chegar no dia da sua prova com o estoque disso. Agora, por que não já num dia anterior tomar de uma a duas garrafas de isotônico que você já vai garantir que, ou seja, seus níveis por conta de treinos anteriores ou por conta da sua alimentação não estão garantidos de sódio e potássio, você vai no dia anterior normalmente as saídas para o pedal são muito cedo de manhã. Então, no dia anterior você já toma uma ou duas garrafinhas. Uma ou duas por quê, gente? Porque dificilmente num papo que nem o nosso eu consigo chegar na necessidade individual de cada um. Então, entre uma e duas não mais do que isso. E aí você vai para a prova. E numa prova longa você não necessariamente, se você fez uma boa refeição anterior que tenha frutas, por exemplo, e tenha alguma coisa salgada, tipo um pão com um anterio, vamos pensar assim, você está entregando sódio e potássio. Isso foi para o seu treino. Eu não gosto de pensar em não entregar eletrólitos num pedal com mais de 45 minutos. Então, ou seja, trabalho com uma refeição pré-treino, uma garrafinha de isotônico com 40, 45 minutos e assim sucessivamente a cada 40 minutos. Isso vai depender do que você vai usar também de estratégia de suplementação de carboidratos que vai precisar acontecer também. Se é um gel, se é uma fruta, uma bananinha passa, uma tâmara, se é um carboidrato em pó que você vai colocar na caramanhola, na garrafinha, enfim, se entender se isso já vem com alguns eletrólitos, se eu estou optando, por exemplo, para comer banana passa, eu vou ter uma entrega de potássio interessante. Então, tem que se entender tudo isso. E, Alessandra, falando de água, qual é o consumo, de novo, estamos aqui falando genericamente e o nosso ouvinte pode ter diferentes características, mas qual é o consumo recomendado diário de água? Também, mais uma vez, eu gosto muito, eu adoro a palavra depende, porque é muito necessário que a gente fale depende. Quando eu estou falando para o meu paciente na mesa do consultório direcionado a ele, eu não posso falar depende, porque eu tenho que entender fisiologicamente como funciona, mas quando eu falo para um público que eu não sei quem é, eu preciso falar depende. Então, ou seja, pensando aí em um adulto, hoje, para a gente poder fazer cálculos nutricionais, a gente usa como exemplo um homem de 70 quilos que consome em torno de 2 mil calorias e vive uma vida entre aspas normal, sem se expor demais a coisas que mudam as suas necessidades nutricionais. Esse homem precisa de no mínimo 2 litros de água por dia, 2 litros, 2 litros e meio de água por dia de consumo, isso pode vir na forma de água em si como também de bebidas que tenham aí proeminência de água como chás, como sucos naturais e tudo mais. Na medida em que você vai incrementando a quantidade, por exemplo, de substâncias sintéticas no seu corpo como, por exemplo, todos os aditivos alimentares e tudo mais, a gente sabe que a nossa demanda por água aumenta porque são todas essas substâncias que o nosso corpo não sabe o que fazer com elas que você precisa eliminar. E, óbvio, depende de onde você mora, se você mora no Rio Grande do Sul no inverno você tá com 3 blusas pra você não passar frio e você mora em Fortaleza e tá andando na praia muda porque você tem uma troca de calor muito mais intensa, né? E o esporte, gente, a mesma coisa. A intensidade, né? A perdoa... Quanto tempo você fica no esporte e a modalidade que você pratica vai influenciar diretamente nisso. A gente sabe que um atleta que gasta muita energia ele pode... Muita energia que se expõe a grandes volumes de treino e principalmente em temperaturas mais altas ele pode precisar de mais de 5, 6 litros de água por dia. Tranquilamente. O que é importante é não desidratem, gente. Desidratação é péssimo pro esporte. Péssimo pro esporte. É péssimo pra saúde. É péssimo pra beleza. Eu sei que tem muita mulher que tá escutando aí que vai falar assim Ah, mas eu ouvi falar que correr correr envelhece. Não. Correr desnutrido que envelhece. Né? Porque, óbvio, você perde a água você vai perder a pele basicamente mais de 75% da pele é água. É importante pro corpo pra beleza pra saúde mental também enfim, pra tudo isso. Alessandra, nessa aula que você tá dando pra nós e pro nosso ouvinte o que a gente pode esperar que venha por aí pro nosso consumo? Ótimo. Eu vejo que assim a gente tá num momento agora da noção esportiva principalmente, né? De quebrar mitos, sabe? De falar que... De comprovar que determinadas substâncias não funcionam. Tá? Hoje você tem, por exemplo o Comitê Olímpico Internacional junto com a Sports Nutrition Society e SSN eles têm publicações de protocolos de eficácia de suplementos alimentares, né? Isso vai meio que mudando tem componentes, por exemplo que estavam sem evidências que passaram a ter evidências medianas tem componentes que estavam em evidências medianas que passaram pra evidências reais tem componentes que estão ali tipo zero comprovação científica. Então, eu vejo hoje que toda toda indústria de alimentos e suplementos tem que ficar de olho e precisa se atualizar com base na ciência, né? Então, com isso a gente tem visto por exemplo vários componentes deixarem de existir e deixarem de existir nas formulações como, por exemplo o uso de BCAA que era muito utilizado há 15 anos atrás há 10 anos atrás como entregando aminoácidos de cadeia ramificada a gente sabe hoje que não tem eficácia nenhuma. Então, por exemplo a L-carnitina que se usava pra otimizar queima de gordura não tem eficácia nenhuma. Então, ou seja ainda existem produtos que tem esses componentes porque as pessoas elas investem no marketing daquilo que se acha não daquilo que se sabe realmente. O que eu vejo em termos de tendência é que esses componentes que não funcionam realmente começam a sair do mundo da nutrição esportiva e começam-se hoje a entender essa interação sinérgica de nutrientes. A gente sabe que isolar demais nutrientes talvez seja por mais que a gente saiba a função desse nutriente mas ele isolado ele não cumpre a mesma função. Então, normalmente a gente tem visto essa coisa do natural crescer muito dentro da suplementação. Então, trazer aí as matrizes alimentares o ingrediente mais íntegro entregando esse nutriente junto com outros nutrientes que vão aumentar a biodisponibilidade. Tem um ditado que a gente usa assim você não é o que você come você é o que você absorve. E a gente sabe que é muito importante não adianta nada você for entregar lá consumir um grama de vitamina C você não vai absorver isso não tem funcionalidade não adianta o mais ali. Então, eu acho que formulações mais verdadeiras mais limpas o consumidor de uma forma geral ele tem aversão a sabores muito intensos artificiais a colorações fosforescentes por exemplo você vê bebidas isotônicas que brilham no escuro inclusive isso a gente traz eu mesma isso foi uma coisa que eu deixei de usar isotônico lá atrás não prescrevi para os meus atletas a gente usava cápsula de sal e tudo mais mas perdi a sensação do frescor que é gostoso tomar bebidas isotônicas quando você realmente precisa parece que o corpo suga mas gente trazendo ali fosforescente brilhando no escuro e fazendo com sabores muito fortes isso cria uma intolerância do atleta e das pessoas então dentro do mundo do suplemento a gente tem visto cada vez mais uso de aromas naturais de alimentos íntegros então eu vejo esse caminho surgindo de formulações muito mais eficazes que combinam aquilo que realmente funciona em sabores em ofertas de ingredientes mais naturais que é mais uma vez eu trabalho com nutrição há 25 anos e hoje eu sigo uma dieta whole food plant-based eu como praticamente eu sou vegana não como nada de origem animal por conta das evidências científicas e também por conta das minhas ideologias mas cada vez mais a gente vê é uma procura tanto que você vê hoje grandes atletas do planeta se colocando ali que segue uma dieta plant-based por quê gente? porque otimiza a funcionalidade do corpo você entrega real aquilo que sinagogicamente faz com que seu corpo funcione melhor você deixa de sobrecarregar o seu corpo com coisa que não precisa tá? então coisas que não precisam não é uma coisa ah tudo bem não precisa mas não é efeito placebo tem sobrecarga nosso corpo não é uma peneira que vai passando ele vai ter que manipular essas sobrecargas e a gente sabe hoje cientificamente que a sobre consumir além do que nós precisamos de qualquer coisa causa malefícios e a gente tem que pensar nos danos a média e a longo prazo não tem coisas que não tem pontualmente a gente não sente tá? então eu vejo que mais vegetais mais natural porque isso é o back to basic é aquilo que deu certo lá atrás né? e que de repente a gente quis tecnologicamente isolar demais fazer demais a gente começou a ver que voltando pro básico a gente consegue melhores efeitos só que esse básico pode ter tecnologia pode ter a indústria pode trabalhar no básico não é que o básico é ir na feira livre sair lá com a cestona com as coisas andar com coco na mochila imagina um ultramaratonista com quatro cocos atrás que é natural não se espelha na natureza coloca tecnologia e coloca praticidade entrega a natureza entre aços empacotada ou engarrafada de uma forma mais segura e mais eficaz eu vejo essa é a grande tendência que eu vejo no mundo de suplementação e alimentação Alessandro acho que a gente teve uma grande aula que a gente podia ficar falando até muito mais horas o problema é que a gente precisa se hidratar um pouco é isso aí por enquanto que eu tô dentro de casa eu vou na água sabe beleza mas de qualquer forma muito obrigado acho que a gente foi uma grande conversa e um grande aprendizado aqui hoje com você falando sobre hidratação e sobre essa relação com o esporte e assim abrir os horizontes da galera pra que se preocupem com realmente aquilo que precisa se preocupar e tentar seja um recado pra galera do esporte que eu tanto amo que é uma maioria dos meus amigos é tentar se basear em fatos reais comprovados saber que a ciência tá em evolução que mesmo nós que somos profissionais de saúde a gente tem que ter a humildade de dizer olha não é mais assim não mais prescrevo tal coisa a gente mudou a conduta mudar a conduta não é afrouxar é simplesmente se adequar ao que a ciência traz as inovações isso é necessário porque a gente tá em constante evolução e nenhuma verdade é absoluta então é importante que a gente busque informações atualizadas e siga protocolos atualizados porque ficar investindo no passado não vamos investir no agora pro futuro hidratado e avante hidratado e avante o papo com a Alessandra Luglio chegou ao final com a promessa de que ela retorna em breve para uma nova aula sobre nutrição ouça agora a Tota Magalhães uma das revelações do ciclismo brasileiro o Gregário Cycling essa semana recebe uma ciclista que já passou aqui no nosso time a Tota Magalhães que retorna ao podcast para falar sobre o nosso tema da semana hidratação Tota muito bem-vinda ao Gregário Cycling muito prazer ter você aqui de volta prazer é todo meu sou fãzaça do canal do podcast e estou super feliz de estar aqui de novo legal um ano passou né Tota como é que você se sente aí um ano depois já consolidando sua carreira tentando os espaços e amadurecendo no esporte é você falou exatamente a palavra estou me sentindo muito mais amadurecida aprendi muito seja dentro do esporte ou fora dele então acho que essa troca aí vai ser bem legal a pergunta é o seguinte continua fazendo estrago no pelotão ou não? tentando tentando né só piora né pra eles no caso Tota o nosso tema é hidratação e eu acho que a gente tem uma coisa que é muito que une todo mundo que pedala que é desde alguém como você que compete em alto nível quanto um amador convivem com a necessidade é tão óbvio se manter hidratado é um tema tão clichê mas ao mesmo tempo tão difícil facilmente você derrapa e sofre com a desidratação como é que a sua experiência você já passou por isso como é que a sua história como você costuma lidar com a hidratação olha eu nunca fui muito de beber água então acabava que assim uns dois anos atrás eu sofria muito com isso chegava com sei lá dois dias antes da prova precisava beber tudo quanto é coisa pra me manter super hidratado pra largar e aí eu fui aprendendo aos poucos que na verdade você tem que beber água seja água seja isotônico um pouco a cada dia sabe não porque você tá com sede você não bebe porque você tá com sede você tem que beber aos poucos pra pra tá sempre hidratada isso eu fui me educando aos poucos e hoje em dia eu consigo me ver muito mais policiada a estar sempre hidratada do que antes que eu me hidratava cem por cento assim dois dias antes da prova agora nesse processo deu errado quer dizer teve algum dos momentos que falou putz realmente eu tenho que aprender a beber e cuidar da hidratação assim em prova nunca deu mas em treino sempre me perguntou pô Toto você já teve câimbra eu falei assim ah há dois três anos atrás já tive então era a época que eu não me ligava ainda direito chegava pra treinar cinco horas sem estar hidratada bebia somente água durante o treino e acabava que no final tava sempre com câimbra graças a Deus não tive em prova mas infelizmente em treino eu já tive sim mas com você câimbra teve a ver com hidratação você identificou que você hidratando bem as câimbras praticamente sumiram sim porque assim alimentação me alimentava bem fazia tudo certinho agora hidratação era um problema e o problema era que era o seguinte eu pedalava e eu só bebia água quando eu tava com sede no meio do pedal e acabava que eu sei lá tomava milhares de goles com duas horas de treino então quando eu descobri que sei lá tinha que tomar um gole a cada 15 20 minutos me ajudou bastante a parar as câimbras e como é que você administra isso porque a gente sabe quanto mais intensamente a gente pedala mais difícil a gente consegue lembrar disso e às vezes até em condição de prova em condição de performance tirar a mão do guidão pra pegar a garrafinha é o momento que exige ali uma concentração ah e assim quando é uma prova que tem montanha sempre se hidratar durante a subida é sempre mais fácil porque não tá com uma velocidade tão alta né e assim nessas provas mais com mais velocidade com mais gente no pelotão eu sempre vou um pouco mais pra trás do pelote e aí consigo beber água tranquilamente e obviamente esse movimento tem que ser rápido não pode ser uma coisa ah tô passeando vou beber água não dá tem que ser pegou bebeu colocou de volta e isso faz parte de um treinamento Tota você tipo essa é uma coisa que você aprendeu sozinha ou essa é uma coisa que você praticou pra poder fazer melhor eu acho que eu aprendi sozinha mas vendo as competições vendo o pessoal fazendo obviamente eu peguei peguei mais mais aprendizados em alguns momentos teve aquele movimento de estilo de fazer um arremesso de caramaiola pra cima pra jogar fora sem bater em alguém não? não já rolou jogar pra fora mas assim em estilo uma coisa bonita não cuidado com a UCI agora esse assunto tão polêmico quanto o doping não pode ficar jogando mais assim não e nesse aprendizado entre você entender que você precisava ter líquido e ter líquido antes do momento como é que foi a sua seleção de que produtos você usa que produtos funcionam melhor pra você assim eu sempre faço uma eu intercalo né eu sei lá um litro de água pra 500ml de isotônico que hoje em dia eu tenho usado o Jungle e tá super funcionando na minha hidratação o que você sentiu do Jungle? porque ele tem a característica de ser orgânico tem uma característica de um cuidado na elaboração dele como você sentiu isso na sua alta performance que você pratica então acho que o sistema digestivo nosso corpo tá sempre ligado a nossa performance então acho que sempre quando a gente tá ingerindo um alimento limpo ou seja seja um isotônico limpo acho que facilita nessa digestão primeiro esse ponto do corpo não tá fazendo muito esforço pra tá recebendo daquele produto e segundo que dentro dos isotônicos além da hidratação tem sódio tem carboidrato então acho que é o pacote completo perfeito pra gente usar nos trends essa é uma coisa que a gente aprendeu o DNA dessa indústria de suplemento é a indústria farmacêutica não é a indústria de alimento então foram muito mais pensados em serem funcionais do que em serem saborosos em uma boa digestão eu acho que esses produtos como é o caso da Jungle que vem tomando um cuidado com isso e da experiência ser mais prazerosa algum tempo atrás era quase castigo você ter que suplementar porque tinham coisas que tecnicamente faziam sentido mas na hora que você ia usar o produto ficava tudo quadrado sim, sim total e acho que é o grande desafio da empresa de fazer um alimento bom na verdade uma bebida boa com um gosto bom e eles cumpriram esse papel perfeitamente qual foi o pedal mais longo que você já fez até hoje? foi oito horas de pedal foram 230 quilômetros quanta de altimetria? só por curiosidade 230 com quanta de altimetria? se eu não me engano foram 2.800 2.900 foi no Rio? foi foi ali no Vale das Videiras a estratégia de hidratação e alimentação desse dia você lembra como é que foi? você planejou isso? que cuidado você teve para fazer um pedal longo desse? planejei então normalmente eu tenho ingerido 60 gramas de carboidrato por hora que assim antigamente era uma coisa não dava para imaginar porque eu achava muito normalmente eu tomava sei lá uma bananinha a cada 40 minutos uma bananinha tem 20 gramas no momento que eu mudei isso eu senti uma diferença absurda na performance durante e após minha recuperação estava muito melhor está muito melhor e a Jungle como eu falei tem carboidrato dentro também né então na minha garrafinha sempre tinha Jungle além de ajudar na minha hidratação ajudava na minha alimentação porque como tinha carboidrato eu contava lá nos meus cálculos durante o pedal então bom 60 gramas de carboidrato por hora e colocava Jungle em uma garrafinha e água em outra porque assim eu vejo ciclistas que usam sei lá isotônico em uma e na outra mais algum produto e eu não consigo eu preciso de uma garrafa com água então acho que funcionou super bem e até tem a história de que muitas vezes você precisa se lavar por algum motivo porque um gel escorreu então você ter uma água faz falta né de você só tem coisa que tem suplemento você vai tentar lavar a mão que melou com gel fica mais belado ainda com com o que você vai fazer o spray né sim sim total nesse teu aprendizado teve algum nutrólogo nutricionista com quem você está trabalhando teve sim então eu tenho assim basicamente toda a minha base é feita lá no laboratório de performance humana e minha nutricionista também de lá Cristiano e Perrone e nesses últimos anos onde você resolveu levar a sério a sua carreira como ciclista profissional o quanto você ter essa orientação de uma equipe junto com você multidisciplinar seja de trabalho de força seja de nutrição seja de cuidados médicos fez diferença na tua performance ah 100% eu era uma criança tentando aprender um pouco do mundo desse mundo do ciclismo e achava que que era só fazer força no pedal que era só pedalar que o resto encaixava aí quando me apresentaram o laboratório de performance humana o Gabriel o Fabrício Braga eu vi que assim era um mundo que ia complementar super meu pedal e aí começamos lá o trabalho eu já estou há uns dois anos com eles e assim meu pedal minha alimentação e eu faço psicóloga esportiva lá também então minha cabeça tudo mudou completamente estou muito mais amadurecida e a criança de dois anos atrás está virando uma adulta digamos assim que legal gradualmente também e sempre é etapa por etapa né Toto acho que é uma coisa que é um caminho que você está seguindo uma coisa de cada vez agora nesse processo todo e com a tecnologia com a ciência o seu suporte como é que é o seu cuidado com a recuperação como é que é o seu pós-pedal em relação principalmente à hidratação você faz esse acompanhamento de quanto que você perde de líquido de quanto que você precisa repor como é que você sente o seu corpo também nesse sentido é então o pós está muito ligado ao intra né eu aumentei muito a minha minha ingestão de carboidrato por hora e isso afetou completamente meu pós-treino afetou positivamente eu estou me sentindo muito mais recuperada dos treinos consigo fazer um pedal de 5 horas e no dia seguinte fazer um outro de 5 horas também e assim literalmente pós-treino assim nesses 30 minutos que eu acabei de treinar é já começar a se hidratar a se alimentar porque se você ficar muito tempo sem comer acaba que o seu organismo tenta buscar outras maneiras e acaba te prejudicando e falando um pouco se eu sou ligada a essa coisa de peso eu li outro dia e conversei também com a nutricionista que acho que o ideal é você não perder 2% do seu peso após o exercício então eu tenho controlado isso e por enquanto está dando super certo não tenho perdido esses 2% do meu peso ao mesmo tempo e teve uma experiência que eu até já já vivi na primeira pessoa eu fui cobaia de um teste de nutrição e de ter a constatação de que a suplementação ou mesmo para quem faz essa escolha infeliz de doping ela não faz tanta diferença no durante mas é muito mais no depois na sequência de treinos que você consegue sustentar e de que tem essa fantasia ali não tem muito milagre o que você treinou como é que está a sua cabeça e o que você vai performar agora claro tem coisas mais pesadas e completamente ilícitas do passado que até faziam a diferença do ponto de vista de performance aeróbica mas a suplementação no limite ético dela é de você sustentar um volume de treino e nisso a pergunta qual é o teu volume de treino atual quantas horas você está fazendo por semana tenho feito umas 20 horas por semana 20 23 horas por semana e assim antigamente eu fazia 18 horas e estava a segunda estava destruída ficava destruída hoje em dia eu posso fazer 20 23 horas e segunda está lá girando na bike o que antigamente para mim em segunda eu precisava fazer um off porque senão eu não aguentava a semana hoje em dia eu consigo fazer sei lá umas 3 semanas de 20 23 horas de treinos e me sentir super bem ô Toto a gente ainda não deixou para trás a pandemia que também foi pauta aqui no nosso primeiro encontro mas como é que tem sido seus planos como é que tem sido sua organização nesse contexto para esse ano tem sido mais possível sonhar e fazer os planos e escolher o que vai correr ou você ainda está fazendo o que dá nesse contexto de competição infelizmente acho que ainda estou fazendo o que dá tem umas provas alvos mas assim está tudo muito incerto estou tentando também maneiras de conseguir fazer um training camp fora do Brasil só que acaba que as fronteiras estão fechadas precisa de liberação e está sendo um pouco mais complicado do que poderia ser mas estou tentando fazer de tudo para conseguir plano de ver a Tota na Europa é um plano eminente é uma experiência que você tem que passar e quanto antes melhor é uma impressão minha ou também é uma coisa que vocês tem na cabeça não 100% acho que no máximo um ano se tudo der certo eu vou estar lá que bacana Tota a gente fica na torcida eu acho que a gente tem bastante coisa para acompanhar o seu crescimento ainda para torcer por você uma coisa que me chamou muita atenção nessa ida foi uma questão até que um amigo ouvinte chamou atenção do programa Bélgica que as pessoas que a gente conversou falavam sobre voltar ou não para a Bélgica sobre o quanto que era sacrificante pedalar lá e eu acho que é o primeiro momento que quando você opta por ir para a Europa é abdicar de certos confortos dos amigos do pelotão do conforto de saber os terrenos e ir para um mundo desconhecido e se você já tem com a sua psicóloga ou com a sua própria cabeça lidado com abdicar desse conforto para poder tentar o ciclismo europeu assim eu estou super aberta a tomar muito na cabeça sabe estou querendo dar uma sofrida quero passar uns perrengues estou aberta para isso obviamente quando chegar lá vai bater aquele baque sabe mas acho que eu estou super aberta para essas novas experiências e quero testar sabe ver até onde eu consigo chegar olimpíada estaria na alça de mira sempre a gente sempre ganha alta estou fazendo de tudo falando de step by step a primeira primeiro passo seria ir para a Europa entender como é que é a dinâmica lá fazer contatos conhecer pessoas novas e ver para onde para onde eu vou até que conhecer o pelotão é sempre uma grande uma coisa importante conhecer o pelotão para se posicionar você chegar lá de turista sem conhecer as tuas oponentes é um jogo muito mais complicado sim total e tem o tic tac do tempo passando a Olimpíada se for em Paris e tudo correr bem vai ser 2024 então já vai ser um ciclo olímpico de 3 anos em vez de 4 anos então se adaptar se impor evoluir pontuar e classificar porque esse ano o Brasil não classificou para Tóquio 2020 2021 então tem bastante lenha para queimar para esse sonho olímpico mas você tem a nossa torcida Tota assim como o ciclismo brasileiro como um todo a gente quer ver o Brasil correndo a prova de estrada em Paris em 2024 tudo é certo vão ter vários atletas lá a gente vai ajudar a fazer ciclismo brasileiro crescer e se eu não me engano faltam um ano e cinco meses assim para o calendário olímpico 2024 começar é muito doido vai ser muito atropelado isso aí mas não tem outro jeito tem que ir para cima Tota muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário Cycling é um grande reencontro a sua presença aqui de novo muito bacana te ver um ano depois e saber o quanto que as coisas estão evoluindo muito obrigado valeu mesmo eu que agradeço o convite sou super fã como eu falei já aprendi muito no podcast e espero que a galera curta mais um episódio aí Pois é Tota eu tenho certeza que o pessoal curtiu o seu papo assim como vai curtir agora a conversa com o Aceso Ares e a visão do diletante sobre o nosso tema da semana No programa de hoje um cara que esteve com a gente na primeira edição o Aceso Ares esteve com a gente no programa ciclismo indoor já voltou aqui no especial do Álvaro Pacheco tem agora uma pílula no nosso Instagram sobre pen cave sobre ciclismo indoor e conversa com a gente hoje sobre hidratação muito bem-vindo a ser Poxa, muito obrigado Leandro, Álvaro sempre um prazer estar aqui nesse pelotão na roda de tão ilustres amigos Peraí, peraí, peraí mas esse aqui não é o estúdio do podcast a gente vai gravar o pen cave? Como o Aceso já é de casa em algum momento a gente vai abrir a geladeira e vai encontrar com ele igual a gente faz com o Nicolas já mas brincadeira a parte Aceso é sempre uma honra ter você aqui sempre um privilégio tem agora o programa que está subindo ao ar toda semana sobre isso ciclismo indoor só que não só inclusive isso também é uma pauta de como é que se hidrata no rolo mas eu queria começar com você te fazendo uma pergunta muito simples, cara todo mundo sabe que ser hidratado e se hidratar bem para pedalar é uma peça importante como é que a gente ainda cai nessa artimanha de se desidratar no pedal isso já aconteceu contigo? Pois é, Leandro é engraçado que quando vocês falaram sobre o tema eu comecei a pensar no assunto falei, ah eu vou tentar listar algumas histórias aqui para ver tentar me lembrar quando foi que isso aconteceu etc e é impressionante a quantidade de eventos diferentes que eu lembrei e como eles tem desde o início de quando comecei a pedalar há 20 anos e tem coisa super recente então eu continuo caindo nos mesmos erros e aí até olhando um pouco essas diferentes situações eu comecei até de certa forma criar uma tipologia das besteiras que a gente faz e perde a hidratação ao longo dos nossos treinos provas etc pô, mas então vamos começar pela primeira como é que é a sua lembrança mais antiga de dar uma rateada e de faltar água no radiador pois é a mais antiga que eu me lembro foi em um aldax na região ali perto de Indaiatuba e dava um calor monstruoso e ali não tem muita árvore então na volta tinha um ponto de controle mais ou menos no quilômetro 150 e eu passei batido por esse ponto de controle ele provavelmente ele estava um pouco fora da estrada dentro de um posto ou alguma coisa assim e eu passei batido e já zerado de água e estava muito quente tinha sido um dia muito quente eu seguia adiante e eu comecei a ficar cada vez mais fraco me senti mal me senti zonzo comia mas não funcionava a água realmente acabou daqui a pouco eu estava pedalando no plano a 17 km por hora então esses os últimos 40 km 30, 40 km eu me arrastei mas num sofrimento assim incrível e aí chegando já bem perto de acabar tinha um posto e eu parei nesse posto e eu tomei litros de água de coco isotônico todinho tudo que eu encontrei pela frente eu mandei para dentro e aí eu fiz os últimos 3 km parecendo uma caixa d'água com a barriga balançando de um lado para o outro no mal estar então não adiantou nada aliás é uma coisa que é um desafio porque as estratégias recomendam que você beba antes de sentir sede e às vezes quando você está em uma prova longa você fala não estou com tanta sede e acho que eu chego até o próximo só que no meio do caminho como aconteceu com você você já vai para a reserva e aí não adianta que você vai botar um caminhão pipa para dentro e não vai resolver o problema tem uma impressão que de fato existe um limite do que você consegue absorver então se você ficou sem beber e desidratou por mais que você tome mais líquido que foi o que eu fiz nesse caso que eu contei tem um limite do volume de absorção que você vai ter então não necessariamente aquilo vai resolver muito e aí dentro das tipologias que eu estou brincando aqui uma outra que acontece que está muito ligada ao que você falou é quando você está por exemplo numa prova ou num pelotão muito rápido e você está nessa situação de pelotão eventualmente num rendezvous num lugar que você não conhece que o asfalto eventualmente não é tão bom etc e você tem medo de tirar a mão do guidom e pegar a garrafa d'água então estava lembrando porque essa foi uma das últimas vezes que eu quebrei de maneira vergonhosa foi em Miami indo para um lugar que um rolê que eles chamam de Roberts Here que é um fruteiro que tem mais para o sul e é um calor monumental estava num daqueles dias em Miami que você sai de dentro do prédio está escuro ainda começando a pedalar tipo seis e meia da manhã alguma coisa assim e você já sai num bafo que realmente parece que você está numa sauna de verdade e a gente saiu e aconteceu isso eu me juntei com um pelotão que eu não conhecia um pelotão muito rápido muito pró inclusive uma parte desse pelotão é uma equipe de elite e eu me botei nessa história e era um pelotão em rendezvous que as pessoas se conhecem que as pessoas conhecem o caminho que as pessoas sabem onde está o buraco muito rápido muito quente e eu tive medo de tirar a mão do guidom por conta da movimentação e depois na volta eu terminei quebrando foi uma das vezes que eu cheguei mais quebrado na minha vida o pedal foi rápido apesar de ter 120 km talvez acho que a gente fez em 3 horas em alguma coisa e eu cheguei eu tinha marcado um almoço depois eu tive que cancelar o almoço porque eu fiquei deitado na cama com a cabeça latejando completamente desidratado desfalecido coração bombando tomando tudo que tinha dentro de casa e desfalecido eu fui voltar a ser gente esse dia eu devo ser chegado em casa tipo 10h30 11h também eu fui voltar a ser gente tipo 5h da tarde você sabe essa situação tem uma coisa que é uma violência estética mas um camelback pra você usar numa prova de estrada numa situação dessa faz toda a diferença porque realmente eu também tenho essa experiência de que você tá num pelotão e ele tá nervoso e você não não se sente seguro de achar uma brecha pra pegar água e se você tem um camelback e você só estica e coloca o bico na boca faz toda a diferença mas eu acho que o Eurostyle não permite esse tipo de coisa a gente não vai de jeito nenhum se largar de camelback vão te dar uma cotovelada você vai ficar na primeira curva não segue dali mas esse é um dos motivos também que qualquer ciclista de todo nível tá propenso a desidratar e essas dificuldades de escolher o momento de se hidratar dentro de uma competição dentro de um desafio que tá colocando no limite a gente vê Pro Tour passando por isso e é muito comum inclusive os ciclistas provocarem pra que o outro não consiga beber e não tenha essa reposição isso é parte do jogo inclusive aliás eu fui testemunha quando eu tive a chance de ir pra Roubaix em 2018 de que o líder da Quick Step perdeu porque ele perdeu um PC que tava muito nervoso ele não pegou a bolsa e como eles não andam com muita coisa contando com os PCs desidratou e aí simplesmente acabou o combustível e não conseguiu pra chegada e perdeu a roda do pelotão que ganhou mas sabendo disso tudo como é que você trabalha o básico como é que você se prepara pra pedais não só como esse tão rápidos em Miami mas pros seus treinos maiores em geral pra não passar por isso tem um pouco de hidratação prévia no dia anterior já tomar um pouco mais de água do que você tomaria aí eu tento seguir a risca a história de tomar uma garrafa de água por hora em geral eu levo uma garrafa com alguma solução de carboidrato e uma garrafa de água pura e eu vou alternando entre elas e quando eu tomo o gel a cada 45 minutos ou uma hora aí eu tomo com a água porque inclusive algumas situações que eu vivi de desidratação e que também tá relacionado com esse momento nervoso de você não eventualmente não conseguir tomar água você pega o gel e depois você tem que tomar água mas aí o negócio ficou nervoso e você não toma água na hora e etc o gel é super concentrado ele precisa de água ele precisa ser diluído e se você não diluir ele com água você chupa água dos músculos e do resto do corpo pra conseguir fazer a digestão dele e piora a sua desidratação mas numa situação mais normal eu chego a colocar alarme do gabin pra tocar cada 15 minutos pra dar um gole d'água mesmo se não tiver com sede ou qualquer coisa o que é uma outra tipologia de desidratação também que é por exemplo quando tem chuva e por alguma questão psicológica aquele volume de água e talvez até água caindo na boca e você ter aquela sensação de que você tá com alguma coisa ali você descuida muitas vezes tá muito abafado e você tá suando muito e não tá percebendo tá aquele calor úmido você não percebe que você tá perdendo tanta água assim então você ter essa regra que não importa o que acontecer a cada 15 minutos eu vou pegar a garrafa e eu vou tomar um pouco de água isso previne bastante tem também uma outra coisa que precisa ser testada porque eu já vi eu acho que isso tem uma variação muito grande de pessoa pra pessoa que é a questão do sal porque você tá suando você tá perdendo sal também por isso que os treinos longos eles são fundamentais pra você testar a sua estratégia de prova e eu diria que o grande teste que se faz é o teste da hidratação e da alimentação tem uma história engraçada primeiro dia do Ochi Ruti Alpes 2016 saímos de Nice um lugar super quente ali à beira do mar logo na e à medida que a gente foi entrando pra denruma as montanhas e as estações de esqui ali rumo ao rum a gente passou por um vale extremamente quente não ventava também então e já era tipo meio dia então aquele sol calor e a hora que eu terminei essa subida eu falei assim nossa que desastre vim pra pedalar sete dias primeiro dia segunda subida eu vou quebrar não vou conseguir terminar a primeira etapa tipo o que que eu vou falar lá em casa né e aí andei um pouco assim ali em volta e aí tinha o ristoro lá o apoio da própria prova e tinha uma série de coisas diferentes entre elas uns pedaços umas embalagenzinhas tipo um polenguinho assim só que de brie e aí eu peguei um brie daqueles comi e o milagre se fez sob a forma de brie entrou bem me deu sede eu tomei a água conseguia entrar e eu fui melhorando e tipo em 15 minutos eu era outra pessoa de novo graças ao fantástico brie agora ouvindo você falar me ocorre de o quanto muita gente amadora começando a ter experiência se preocupa com um monte de coisas mas pouco com a estratégia alimentar e se você errar a estratégia alimentar não tem milagre tudo vai dar errado porque deixa a roupa separada calibragem dos pneus se está tudo lubrificado etc mas esquece de pensar na estratégia como você falou do alarme de cada 15 minutos você está numa prova longa você começa a pensar um monte de coisa você perde a noção da hora e você não se alimenta proativamente e o quanto isso é fundamental eu achei tanto a estratégia que é essa coisa de você pensar e eventualmente até com uma orientação de um nutricionista pegar e pensar o que é que você vai comer e o que é que você vai beber e como é que vai acontecer essa reposição dos sais etc que é uma questão do planejamento mas tem essa segunda questão que é a questão da garantia de execução você precisa fazer aquilo e muitas vezes ali no calor do momento você não executa a sua estratégia e der errado e você não deveria se perguntar porque que deu errado você não fez o que você devia ter feito provavelmente deveria ter dado errado Agora Cê falando do lado mais da ciência o que que você seja em alta montanha ou seja no ciclismo de endurance percebeu da evolução dos repositores dos suplementos líquidos Eu tenho uma certa briga entre aspas ao longo da vida não me dei muito bem com as opções disponíveis por isso até fiquei feliz assim quando vocês falaram ah esse programa vai ter um apoio da Jungle e tal falei putz estou dentro porque para mim funciona e eu ia te explicar um pouco por que assim dessa dessa história e minha experiência primeiro começou assim a história da água pura é difícil de descer no volume principalmente quando é quente a água esquenta demais tem essa questão de que a água pura não necessariamente você absorve muito bem ela então levar só a água não funciona para mim aí se eu levo eu levo a água e o carboidrato legal mas perde a história do sal aí a pílula de sal ela é muito concentrada então para mim também não necessariamente funciona bem é difícil de dosar ela para mim eu nunca consegui achar nas coisas longas dependendo da temperatura eu não consigo saber quanto que eu estou perdendo de sal e quanto que eu devia tomar então é uma coisa que sempre ficou assim puta meio um improviso sabe ah eu vou tomar mas é uma coisa completamente na louca assim e não necessariamente dá certo com gosto até meio metálico na boca assim não funciona nos Estados Unidos você consegue comprar um pouco aqueles sachezinhos com repositor que já é eletrolítico e carboidrato e etc numa concentração que mais ou menos funciona mas é um produto que não acho aqui no Brasil então para mim a chegada da Jumbo foi uma coisa boa depois do treino indoro quando eu chego de um treino por exemplo a gente faz ali a volta da vacina no Morumbi e eu chego em casa então eu tomo não tenho aquela dor de cabeça no fim do dia que muitas vezes acontece quando vai para Romeiros ou para algum outro lugar e você pega aquela volta num calor escaldante e por mais que você tome água ou tome qualquer coisa etc depois no final do dia você está com aquela dorzinha de cabeça te acompanhando assim então para mim tem funcionado bastante bem acho bom assim fico feliz de ter um produto que me parece bastante natural que o sabor para mim desce redondo tem esse inconveniente de que não sei se isso está no desenvolvimento ou não mas se tiver no apoio gelado ótimo senão não dá para levar muito então você vai ter a primeira garrafa ali eventualmente com ele mas depois mais para frente você só vai tomar no final do pedal no pedal indoor não tem problema nenhum a sua geladeira está a sua disposição exatamente isso que eu te perguntasse você que tem se tornado uma referência para a gente do ciclismo indoor como é que diferencia como é que você lida com a sua hidratação até porque o indoor tem uma característica de transpirar muito de perder ali muito suor na pedalada ou perceber isso mais eu acho que tem as duas coisas eu acho que você pode ser que você sue mais mesmo porque você não tem a circulação de ar é muito diferente da que você tem num pedal que tem o próprio vento e o deslocamento etc e tem também essa questão que você falou da percepção como você não está secando esse suor ele escorre muito mais então não sei realmente cientificamente eu não sei dizer se você perde mais água ou não mas você tem realmente uma sensação muito grande em relação a isso e você tem uma desidratação muito forte você vê o volume de líquido que você perde é um volume muito grande em especial durante a pandemia eu fiz muitos treinos relativamente longos vamos dizer treino de 3 horas de 4 horas no rolo às vezes até participando de provas ou de desafios propostos por assessorias esportivas ou pelas próprias provas das plataformas eventos teve até o Hot Root que não era tão longo curiosamente eu participei desse também mas tem rotas longas e trechos longos de mais de 100 km propostos ali dentro do Zwift e com bastante subida então você faz aquilo em 3, 4 horas etc então realmente você tem bastante perda e durante uma época eu achava que era bom você beber muito mais tipo o dobro do que você bebia e talvez isso até melhore um pouco com a sensação mas eu não sei se essa questão da capacidade de absorção você de fato está conseguindo repor o que você está perdendo e aí a questão das bebidas com este propósito terminam facilitando você conseguir beber simplesmente entrar e você tem a oportunidade de deixar ela gelada em casa então eu tenho até até no meu Instagram outro dia eu postei uma foto antiga de uma desses eventos que eu estava fazendo com a minha esposa entregando para mim aquela manhã geladinha pegou na geladeira eu falava assim ó a cada 45 minutos uma hora você pega uma das garrafas que estão na geladeira e traz para mim então ela botou um alarmezinho no celular e ela ia lá pegava e trazia para mim a garrafa geladinha esse é um luxo que só os ciclistas do indoor tem um monte de desvantagens mas esse é um luxo que você pode ter agora assim a gente tem aí uma história muito bacana para falar de toda essa relação sua a gente poderia ficar aqui contando muitas outras histórias mas vamos colocar uma pequena pausa aqui nessa conversa a gente retoma esse assunto no próprio Pen Cave em algum momento sobre a hidratação no ciclismo indoor e eu te agradeço muito a sua experiência aqui com a gente mais uma vez foi muito bacana mais uma vez um prazer e uma honra fazer parte desse pelotão e seguir na roda de vocês o episódio Gregário Cycling Hidratação chegou ao final mas tem muito mais conteúdo para você nas nossas mídias sociais fique ligado em tudo que rola no mundo do ciclismo seguindo a gente no Instagram no Facebook ou no Twitter aproveita e faz parte da nossa comunidade no Strava queremos ver você sempre com a gente no Pelotão esse episódio é um oferecimento de Jungle o isotônico brasileiro 100% natural aproveite o cupom de desconto e compre já o seu o site o cupom estão na descrição desse podcast um grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau